Fala aí pessoal, chegamos aqui já na Cachoeira do Tinguir. Olha que interessante, cara. Será que alguém fechou isso aqui? Fechou, ó. Cachorro, cachorro. Caralho, Fran. Eu vi ele passando por mim. Eu pensei que fosse a corba. Porra, tomei um susto, cara. Fala aí pessoal, estamos aqui já em outro dia. A gente veio em Ponta Negra e decidimos ir na Gruta da Sacristia. Eu conheço aqui Ponta Negra e quando era pequeno eu vim aqui e eu gostava muito do canal. Eu não sei como é que está hoje em dia. Aqui tem uma placa da Defesa Civil, provavelmente vocês vão ler em russo, mas risco por afogamento. E aqui a gente tem uma gruta que dizem que é bem bacana e eu espero que seja legal lá. Foi uma dica de uma amiga minha, Carol. Olha isso, galera. Caraca. Olha que maneiro. Cuidado, hein. Vai começar, né? Não vá... Olha, uma bolsa é tua. Despencar no meio do mato. Estamos aqui na Gruta da Sacristia. Agora ela é só nossa, hein. A gente está aqui já sozinho. Tinha só algumas pessoas aqui quando a gente chegou, mas agora não tem mais ninguém. E aqui também é um bom lugar para você relaxar, é bem tranquilo chegar. E tem uma outra trilha ali atrás, naquele morrinho ali, que dá para uma praia deserta também. E a gente vai lá dar uma olhada. Então curte aí o visual. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente está indo lá para a praia, na verdade, né? Aqui tem essa placa russa aqui. Então lá para esse lado aqui, para a direita, você vai para a gruta e para cá você vai para a praia. Eu sei que vocês vão descobrir isso facilmente na internet, mas não custa nada eu dizer. A gente encontrou uma moça ali embaixo, que fala que aqui tem uma praia bem deserta, quase não tem onda, o que não é comum para essas áreas daqui de Monta Negra, Maricá, Saquarema, Jaconé, o mar aqui é muito, muito, muito bravo. Tanto que os campeonatos de surfei são tudo em Saquarema. Vamos ver como é que é essa praia aqui. A gente já viu ali que do outro lado da serra não tem onda, né? Eu até quero dar uma olhadinha lá depois. Olha que maneiro, cara. Olha lá o que eu falei aí, Fran, não tem onda do outro lado. Praia da Sacristia. Resão Paranâmica da Praia de Jaconé, área de interesse geológico, biodiversidade. É especialmente proibido fazer fogueira, retirar pedras e pontas, retirar a vegetação. Jogue seu lixo, deixe apenas pegadas pelo chão. Olha! Oh, man! Chegamos aqui na praia, super tranquilo. Olha isso. Essa aqui é a trilha, super tranquilo. A água aqui é cristalina, só que é glacial. Toda a água aqui da região dos lagos é glacial dessa forma. Muito gelada, muito gelada. É igual o Arraial do Cabo lá, o Caribe Brasileiro. Porra, pra tu entrar na água, maluco. Um gelo de menos 127 graus negativo. É dois sinal de menos. Menos com menos. Que dá mais. Olha aí, pessoal. Estamos aqui na praia já há mais ou menos uma hora. E a praia é muito boa, cara. Mas... É muito gelado. Pelo menos hoje, né? Muito gelado mesmo. Muito, 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 muito. Agora eu entendo porque o Leonardo do Cabo se foi em cinco anos. Cara, chega a doer a mão. E quando a gente saiu aqui, o Tadão estava até com cãibra. Ela tá ali agora congelando. Fazendo degelo. O lugar é muito, muito bonito, cara. Tem a moça ali tentando... Lutando pra entrar na água. Olha lá. Daqui a pouco ela sai. Não vai precisar muito tempo ali não. Acabamos de subir a trilha ali da praia. A praia é muito boa. Pena que ela tá muito, 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 muito gelada. Aí você olhando aqui de cima, assim, vendo o calor que tá... Dá mó vontade de descer lá e entrar na água de louco. Mas não vai dar. Já tá na hora de ir embora. Vimos aqui na praia de Ponta Negra. Olha o farol de Ponta Negra lá em cima, ó. Eu vim aqui também quando eu era criança. Que a gente ficava em Maricá. E a praia não dava pra tomar banho, que era muito brava. E aqui... A princípio dava. Pelo menos a gente vinha pra cá. E aqui é bem legal também. Tem vários restaurantes. Tem muita coisa legal pra cá. Olha a praia de Ponta Negra aí, onde eu vinha quando era criança tomar banho. E aí tá tão gelada que a areia se retraiu sozinha. Nós estamos indo embora aqui já da praia de Ponta Negra. O hotel tem 1,35m. Eu tenho 1,60m. A praia tá muito boa. Agora a gente vai lá no farol. Eu azadar. Seja igual de Pórus, talvez para não. Mas nunca encontramos. Ao do 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 do. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Chegamos aqui Depois de uma trilha Que olha Não é fácil não A trilha mais difícil que a gente fez até hoje E o cara está subindo com a criança E a gente foi informado que tem uma cobra Dentro da água O pessoal ali Foi embora por causa disso Então eu fiz essa trilha toda para não entrar no andar Pessoal, voltamos lá da trilha da gruta Tem lugar ali que é um barrão Você tem que vir escalando Olha para baixo que você tem pedra Eu não recomendo Fala aí pessoal Viemos aqui jantar no Pit Stop A placa parece que está em russo ali para vocês Mas é um restaurantezinho muito bom aqui Em Saquarema A água depois da pontezinha ali É bem fácil de achar E é bem legal Estamos escolhendo a nossa comida Aqui dentro pessoal Bem tranquilo E tem espaço ali fora também A gente prefere ficar aqui dentro Ficar mais fresquinho Escolhemos isso aqui Creme de batata Baroa com camarão Fetitina de camarão E um pink limonete Nossa Encerrando mais um dia aqui pessoal Está tudo maravilhoso Comemos bastante Estamos cheios de sono E agora a gente vai mimir E agora a gente vai mimir E agora a gente vai mimir